Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, claro Dependendo da hora que você resolver, nos dá a honra de ver esse vídeo É um vídeo que serve para nos mostrar que a picaretagem dos pastores Ou dos falsos pastores, usando o nome de Deus, tem limite E eles estão caindo um a um Nesse vídeo específico nós vamos trazer um pastor analisando e comentando O comportamento do Silas Malafaia na tentativa de impedir a indicação de Flávio Dino ao STF Nada melhor do que um pastor para falar sobre esse assunto Vamos fazer o seguinte, antes de irmos diretamente a essa análise do pastor Gilmar Almeida Sobre o comportamento doentio de Malafaia que terminou com a derrota do mesmo E o Dino foi indicado ao STF Eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nosso canal, mete o dedo no like Deixe o seu comentário e passe muito adiante Vamos lá, e a gente volta comentando, vamos nessa Convocando, intimando os senadores da República da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça Para não aprovar o comunista Flávio Dino para a vaga do STF E o nosso querido pastor Silas Malafaia estava fazendo a campanha de oração Convocou os crentes para orar, os seus seguidores para orar E o nosso pastor, o nosso querido pastor Silas Malafaia, orou, jejumou Mandou um recado para os senadores Para que não aprovasse o Flávio Dino no STF Mas hoje, dia 13 de dezembro de 2003 Sabe o que aconteceu? Após muito jejum do nosso pastor Malafaia Muitas orações Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Flávio Dino O Flávio Dino acabou De ser provado No CCJ E vai ocupar a vaga do STF Chupa Silas Malafaia Chupa Rádio de Púbito Chupa Ratajana da Fé Isso é sinal, Silas Malafaia Que o teu Deus é falso Que você falando, orando, clamando E o cachorro cagando É tudo a mesma maneira Foi derrotado mais uma vez Sensacional, vocês estão vendo aí Esse vídeo é importante por uma coisa Que eu quero lembrar a vocês Cada vez mais o Brasil se torna um país De evangélicos O crescimento aí vem acontecendo E muito provavelmente Ninguém será capaz de impedir Então, para tanto A gente precisa de pastores Que estejam do lado certo da história Para desmoralizar Para colocar em seu devido lugar Os falsos profetas É um vídeo sensacional Mostra claramente que Parece que o Mostra claramente que o tal do Silas Malafaia Não tem tanto poder assim Junto a Deus Porque ele pediu 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 Implorou Fez jejum Ameaçou Fez o diabo Principalmente o deles E nada aconteceu Nosso gigante Flávio Dino Foi aprovado na CCJ E também no plenário Por 47 a 31 votos Logo, logo Tomar a posse No STF Gostou dessa informação? Se gostou Passa adiante Deixe seu like Comente Voltamos a qualquer momento Com mais um vídeo informativo Ou claro Nas nossas lives diárias A partir da manhã Às 10h45 E à noite Às 21h15 Valeu gente Até mais Tchau